E aí, rapaziada! Mais um vídeo, né? Hoje foi um vídeo legal, né? Tem que ver no TikTok, né não, Pinga? Tá aqui, ó, minha parceirinha. Na verdade, esse é o canal dela, né? Eu que sou o parceiro dela. Nós estamos aí, ó, nesse lugar maravilhoso dessa praia paradisíaca. Olha aí, ó. Gente, é eu e ela. Eu já deitei, eu já rolei. A gente já gravou vários vídeos pro TikTok, não foi? Temos que abrir um Instagram, não é não? Vamos abrir um Instagram daqui a pouco, né? Deixa tu ficar famosa, né? Pera aí. Se tu ficar famosa, fica melhor, né? A gente faz um Instagram pra você, não é não? Olha, eu quero agradecer aí a você que tá curtindo o vídeo, a você que comenta no vídeo, tá? A gente tá muito feliz. A gente também tá recebendo mimos, né? Se você quiser dar um presentinho aí pra Pinga. Uma roupinha, né? Ainda tem que parar o vídeo, gente, porque eu não aguento. Eu ia gravar, mas eu não vou conseguir gravar. Ela adora carinho, gente. Olha aqui. Não, amor, fala aí. Teve uma pessoa que parou. Vem cá, essa é a pinguinha do TikTok? Eu falei, é? Posso tirar uma foto com ela? Pode, pô. Ela morde? Não. Aqui. Eu ia gravar, fazer um vídeo, mas cadê? Como é que dá? Pinga, posso terminar o vídeo? Não, né? Vou terminar rapidinho, tá? Você tá bem aí, hein? Então, pessoal, quero agradecer a você aí que tá sempre dando aquela curtida no vídeo da Pinga, fomentando, tá? A gente tá muito feliz. Eu resolvi criar esse canalzinho pra ela, porque ela merece, né? Gravar. Essas coisas boas aqui, esses bichinhos, eles não são pra sempre, né? Então, eu gravei esse... Fiz esse canal aqui no YouTube, essa quantia do TikTok, pra sempre tá lembrando dela. Entendeu? Não é que eu quero desejar mal pra cachorro, é porque... Pra essa cachorrinha. Coisa mais linda. É porque... Né? Eu não sei o dia de amanhã também, né? Não sei o meu dia de amanhã. Às vezes ela pode ficar aqui, eu posso ir embora, né? Por isso que a gente tem que viver cada dia o seu dia, com as pessoas que a gente ama. Mas se você não tem ninguém que você ama, você tá aí com a Pinga, ó. Adota um cachorrinho desse aqui, ó. E você vai viver. Às vezes a gente vive só eu e ela, ó. Tá vendo? Eu e ela, ali tem um tripézinho ali. Entendeu? Porque muita gente já foi. Entendeu? Ali era pra ficar uma outra cadeira ali, ó. Mas não tem como. Porque, infelizmente, as pessoas vão embora, né? Mas a gente tá aqui, ó. Filme forte, né? Gravando. Papai do Céu, ele reveste a gente. Ele cuida da gente. E vou gravar sempre vídeo dessa cachorrinha aqui. Tá? Porque essa cachorrinha aqui, quando ela for... A única coisa que eu vou ter vai ser a lembrança com ela. Entendeu? E esse canal no YouTube. E eu sei que... Você também pode fazer o mesmo, tá? Olha que coisa bonitinha, ó. Gente, é muito bom viver o hoje. Entendeu? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.